Mariana, eu preciso muito falar com você. Eu não acho que a gente tenha nada pra falar. Ah, não? Nem sobre essa sua sedução desavergonhada em cima do meu marido? Eu realmente não sei do que você está falando. Sua cínica! Você pensa que conseguiu seduzir o Guilherme, mas você está muito enganada. Eu e o Guilherme temos uma ligação muito forte. Ele está só se divertindo com você, sua idiota! O que você quer, Judite? Um escândalo? Aqui? Também? No lugar onde eu trabalho? Trabalhando as horas vagas, né, querida? Mas eu devia fazer um escândalo aqui dentro, sim. Aliás, eu devia dar uns tapas nessa sua cara lavada, que é o que você merece! Você me dá pena. Foi você mesma quem enterrou o seu casamento, Judite. Não fui eu, nem o Guilherme. Ele até que aguentou demais. Desde aquele dia, daquela festa lá em Petrópolis, que eu vi o tipo de mulher que você é. Mas eu não entro no seu barraco, Judite. Você ainda não aprendeu? Eu sou guerreira. Eu uso todas as armas que eu tenho. Eu não entrego meu homem assim tão facilmente para qualquer aproveitadora que aparecer, não. Tá? Você pode desistir do Guilherme. Eu estou falando. Sabe o que eu prefiro você assim? Sem se fazer de boazinha, com as garras de fora. É mais honesto. Mas agora chega. Tá? Chega. Vai. Vai lá. Vai despejar o seu rancor na terapia. Vai. Tomara. Olha. Tomara que a Virgínia consiga botar algum equilíbrio aí nessa tua cabeça. Sua vagabundazinha. Sabe de quem que eu tenho pena? Dos seus filhos. É, do Guilherme, não. Não, do Guilherme, não. Porque ele é adulto, ele se safa. Mas os seus filhos, Judite, os seus filhos são uns amores. E eles definitivamente não merecem o pesadelo de ter uma mãe assim como você. Você não precisa se preocupar com os meus filhos, não, querida. Sabe por quê? Eles estão ótimos. Aliás, eles estão felicíssimos com a chegada de um novo irmãozinho. Você ouviu? O que é que eu repita? Você é muito baixa. Estúpida. Você realmente acha que eu vou acreditar? Essa mentira nojenta. Ah, Judite, me poupe, tá? Ai, eu tô grávida. Eu tenho certeza. E eu vou ferrar com você, sua idiota. Mariana, Mariana, você viu a Judite? É o fim, ainda tem que sair procurando por... Eu vi a Judite, sim. E eu vi também a última novidade. De que você vai ser pai de novo. É isso mesmo, Guilherme. Mariana, meu Deus, Mariana. Não entra nessa. A Judite é louca. Você sabe disso. Ela tá inventando isso pra envenenar a gente. Meu amor... Não, amor, por favor. A Virgínia tá atrás de você. Eu tenho mais o que fazer do que ficar andando atrás de você pela clínica. A Mariana me disse coisas horríveis. Mas, Guilherme, você não faz ideia. Enquanto ela trabalhar aqui, eu não venho mais à terapia. Você vai se matar. Se não for com a Virgínia, vai ser com outra pessoa. Você tá doente. Guilherme, me solta. Você tá me machucando. E dar graças a Deus deu seu nome de paz. Por que eu devia te dar uma surra? Fiquei envenenando a Mariana com essa histeria de gravidez. Essa alucinação ridícula. Não é histeria, Guilherme. Eu tô grávida. Ah, é? Tá grávida? Então você tá no lugar certo. Vamos fazer o exame, vem. Não, o que é isso? O que é isso? Você acha que eu vou fazer o exame só porque você quer? Não, senhor. Eu faço o exame a hora que eu quiser, tá? Você não pode me obrigar a fazer o exame, seu cretino. Então o senhor encontrou a minha irmã Zenilda lá embaixo por acaso? Pra mim não existe acaso, Madame Gilda. Sei. Foi o destino que eu trouxe aqui. Muito interessante. Vamos ver o seu passado, o seu presente e o seu futuro. Pode ver seu futuro, né? Passado e presente, eu já sei. Corta. Mãos finas. Bem tratadas. 요 Cora. Tchau. Tchau.